O Rafa, tem umas siglas assim que pra os leigos, e alguns jornalistas, e aí os mais antigos já começam a dizer Ah, isso aí não, isso aí tá querendo brincadeira, isso aí não serve pra nada Os mais antigos, né? Que eu amo, diga-se de passagem, sou fã Mas às vezes entende que essas nomenclaturas sejam bem sem besteira Porque quer saber jogar futebol Mas por exemplo, CK, a gente ouve direto em especializados, Sport TV, SPN, o cacete, nas radas também Ah não, mas eles vão fazer o examezinho de CK, pra ver se ele pode jogar O que é CK e o que é o exame do CK? Maravilha, vamos lá, vou tentar ser o mais didático possível Por gente, né? Tem uma galera que é ignorante que nem eu, ignorando no sentido de não saber Sim, não, mas não tem necessidade de saber também É, porque não é a nossa vivência É a nossa vida sobre isso Então, Duda, pensa o seguinte, tá? Tu tá fazendo aí o assado com uma carne A carne é um músculo, certo? Toda vez que esse músculo, ele desempenha uma atividade física muito extenuante E não consegue utilizar o oxigênio também como substrato pra produzir essa energia Dentro desse músculo, tu vai liberar uma enzima, uma molécula E a gente vai chamar ela de CK E ela tá ali Então ela, dentro do teu músculo, ela significa que tu fez muitas atividades extenuantes Que tu passou da conta e que tu não conseguiu nem usar o oxigênio pra gerar essa energia Tu fez ela além da tua capacidade aeróbica normal Então a primeira coisa que a gente tem que entender é isso O CK dentro do músculo, ele eleva quando a gente faz muita atividade de alta intensidade Então o CK tá dentro do músculo Ele é uma enzima liberada ali dentro Porque ele é um transportador da... Da energia Da energia, que é a creatina, que muita gente toma Lá dentro a gente tem a nossa creatina Ele transporta ela Tá Certo? E aí o que que acontece? O jogador já fez altas intensidades Já liberou dentro do músculo Mas só um pouquinho, é medido no sangue, né? Depois do jogo, vai lá Depois do jogo não, 48 horas depois do jogo Pica ali o dedo, pega uma gotinha de sangue e mete o CK Então o que que ele me diz além disso? Quando ele faz muitas ações intensas Perdão, de alta intensidade De ações intensas que ele freia, que ele acelera Que o músculo dá uma rompidinha de fibra Que nem na musculação Quando fala musculação, né? Às vezes o cara fica meio doloridinho É, tem micro rompimentos de fibra Aí esse CK que tá dentro do músculo Te avisa Vai pra corrente sanguínea E se vai muito, a gente identifica ali Então quando o CK tá elevado, o que que significa? O cara fez muita ação intensa E ainda rompeu fibra Machucou um pouquinho o músculo Porque ele extravasou pra corrente sanguínea Mas não é só isso Que determina se o cara tá cansado ou não Isso que é muito importante Mas tem como atleta Não dizer assim Eu sei que tem muito atleta Que se o treinador Cara, tu quer jogar O cara vai dizer que quer Exato E vir por variáveis inúmeras Tipo assim, cara Tem no meu contrato que se eu jogar 10 joga Eu ganho mais Tem porque eu não quero perder meu lugar de titular Então assim Tem como o cara Não mentir Mas tipo assim Cara, ou as vezes o cara de fato não tá sentindo nada Não me sentindo bem Mas o meu examezinho do CK apontou que eu tô Deu elevado Então isso é muito importante Porque dentro do departamento Do núcleo nosso De fisiologia Enfim Nós não podemos olhar só pra uma variável Então são N variáveis analisadas Pra que a gente possa tomar uma decisão O CK é uma delas O que o CK me diz Que teve rompimento de fibra E ações de alta intensidade O que mais eu posso levar em consideração? A variação de peso dele do jogo Pro dia que ele se reapresentou O que significa a variação de peso? Ele desidratou Ele perdeu muita água Ele depletou muito glicogênio Que é o açúcar que fica no músculo Pra pronto consumo Esse cara baixou muito peso Opa, já são duas variáveis Aí tem uma outra variável Que é o quanto ele gerou micro inflamações Pequenas inflamaçõezinhas Por ter executado muita atividade física Que é outro exame que a gente pega também Que chama PCR Então o CK é o PCR Variação de peso O PCR me lembro da época do Covid Do Covid Fazer o exame de PCR Exato Que é um, vamos dizer assim São processos inflamatórios dentro do corpo Como o atleta tá saudável Ele tem essa pequena oscilação Então a gente já tá falando De três variáveis Que a gente já tá pegando E o Grêmio faz isso Todas as vezes Após os jogos? Sim, sempre Em todos? Em todos os jogos tem que fazer Mas esse exame é um exame de sangue Que vai pra um laboratório? Não, nós temos uma máquina ali Um aparelho Onde tu faz uma gota de sangue E nessa O cara não deixa o sanguezinho E vai embora Deixa ali e coloca isso Exatamente E sai o resultado Sai na hora? Sai na hora Demora minutos Saindo esse resultado Nós jogamos num banco de dados Que nós temos um banco de dados Bem robusto, por sinal Sensacional E posso afirmar Que é um dos melhores do Brasil Se não o melhor Dentro desse nosso quadro de dados De análise de dados É, coisa boa Muito bom E o atleta sempre é comparado Com ele mesmo Claro Sim, isso também é comparável a ele Exato Porque dependendo da etnia Do volume de massa magra Da altura Do peso O CK varia de pessoa pra pessoa Óbvio Então a gente tem o histórico dele Tem os desvios padrões E quando ele sai do desvio padrão Já chama uma atenção Mesma coisa pra peso Mesma coisa pra PCR Pra tudo isso Vamos lá